De acordo com dados do Ministério da Educação, em 30% dos municípios brasileiros, o índice de desenvolvimento da educação básica e DEB está em torno de 2, enquanto que a média nacional é 4. Mas a pretensão do MEC é que esse índice chegue a 6 até 2021. Para atingir essa meta, os alunos precisam passar mais tempo na escola. Por isso, há dois anos, o Ministério da Educação incentiva os municípios a aderirem à Jornada Ampliada, programa onde o aluno passa mais de 7 horas na escola. Hoje, cerca de 5 mil escolas públicas do país já oferecem esse tempo extra. A principal vantagem é garantir o direito de aprender. Essa é a grande função, a grande finalidade da escola. Mas também a gente tem observado que tem vários outros fatores, outras questões que têm melhorado na vida tanto do aluno quanto da família do aluno. A meta do Ministério da Educação este ano é dobrar o número de escolas com estudo em tempo integral. O futuro da educação no país é a educação integral. O primeiro impacto que já fez um efeito importante nas famílias foi justamente o trabalhador poder ter mais tempo para se dedicar ao trabalho sem se preocupar com os alunos, com os filhos. Porque eles estavam em uma escola e com um professor capacitado fazendo a sua educação, os seus treinamentos, as suas outras atividades. Mas esse não é o impacto mais importante. O impacto mais importante é a diversificação dos conteúdos curriculares e fazer com que o aluno fique o maior tempo possível em contato com esse conteúdo, estudando, investigando e aprofundando as suas experiências.